Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Force Racer, mais um vídeo e estamos de volta com o Truve. E hoje, eu vou abrir aqui alguns bols do caos, mas vou aproveitar pra comentar que veio esse novo pack que eles tiraram o starter pack, ou mudaram, mas o starter pack antigo não tem mais, e vem esse novo pack, jumper starter pack que só pela fotinho aqui, quem é viciado em Master vai ser obrigado a comprar, porque... acho que isso aqui é uma coisa da Master, mas vamos ver o que ele vem. Bom, custa 10 reais, então, tipo, 3 vezes mais barato do que um pack normal. Vem 4 linhas de inventário, 4 espacinhos de inventário, né? Ele fala Rose, eu não lembro o que ele fala, mas vem 4 espacinhos de inventário, 10 bols do caos inútil, 10 graders, ok? 10 graders é bom, 10 estilos inútil e a mão daria. Ah, e se você comprar, você também vai ganhar o dragão de Referra Friend, né? O de Cell, que não é mais de Referra Friend, aliás. Então, resumindo. Se você não tiver o dragão, vale a pena, se você tiver o dragão, não vale, porque, tipo, a única... Se você já tiver o dragão, a única coisa que dá Master é esse foguetinho. O resto não vale a pena, mas é barato, né? Se você não tiver o dragão, vale a pena, porque é o dragão ainda. Se você ganhar as 10 graders é muito bom, o foguete da Master... Então, né? Comentado aí. Ah, o dragão é esse daqui, ó. Vamos fazer até o vídeo dele. Como é que se escreve, velho? Calma, estou pegando os botões tudo. De Sion. É esse o dragão aqui. Vamos fazer o vídeo com ele, inclusive. Vamos abrir o Poço do Caos em busca da nova aura, porque, ó... Cadê? Eu não sei o que a aura aqui é, velho. Oxe, siga a gente no Instagram. Nem sabia que tinha Instagram. Bom, não sei se é a aura estelar, radiante, mas... Vamos lá. Vamos pegar os 80 voos do Caos aqui. Vamos... Para alguma construção. Aliás, eu ia... Eu ia, tipo... Ler os comentários dos vídeos... De Trove, que veio aqui se as sugestões que vocês deram, mas, coincidentemente, no horário que eu estou gravando, o YouTube caiu. Não, Fortress... Acho que eu já suguei toda a fort... Vamos abrir nesse? Acho que eu já suguei toda a sorte do Fortress. Vamos abrir na asa dele, que é da hora. Olhando pro Ganda ainda. Bora. De qualquer forma, se eu não pegar a aura no baú do caos, eu vou craftar ela. Um Karma. É isso. Ah é, se eu puder deixar o like, faça isso no começo do vídeo. Faça isso agora, inclusive. Ajuda muito. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito. Caraca, oito pinatas. Faz tempo. Pena que não aparece no chat. Faz tempo que eu não pego pinata, hein. Lembrando que tem vídeo novo todo dia, meio de meio. Eu estou fazendo live todos os dias lá no Twitch. Que? Oita. Quem? Um aliado. Bom, fora do Karma, a gente aceita tudo. Ok. Estou dando sorte, por enquanto, aqui. Se quiser, até que eu ia falar. Estou fazendo live lá no Twitch TV. Então, twitch.tv.com.br. Me liga na descrição e vamos. Caraca, três. Que isso, velho? Eu não paro. Ô, louco. Calma. Mano, em setenta baús do caos, eu peguei cinco Lux. Caraca, velho. Aí é sorte, hein. Ô, louco. Vou abrir as coisas naquele dragão agora. Joga fora essa pena. Tá. Ah, isso aqui a gente abre, né? Esqueci. Bom, vamos construir os... Quantos já os cordas vão dar? Quatro. Vai dar quatro. Tá, vamos captar as... As não. Ah, aura. Fala que não é premium. Ok, não é premium. Falta só achar onde fica. Tá, gente, meteorito. Cornozilo. Quanto tempo? 50. Ah, tá o mesmo preço. Eu fui lá. Vou comprar essa da esquerda que tá mais barato, mas tá o mesmo preço. Tá, não adiantou muita coisa, mas tudo bem. Ok. Eita, por que apareceu em azul ali? Tá, agora isso aqui é a aura do quê? Ih, meu WhatsApp tá tocando. Ignora, hein. Calma que eu não lembro de ficar as auras aqui. Como que eu sei que a aura estelar aqui não é? Fica a pergunta. Eu não sei, velho, diferenciar. Calma, como é que chama? Puz, eu acabei de esquecer. Eu acho que eu soprei o microfone. Calma, deixa eu... Fazer meu WhatsApp. Parar de fazer barulho. Pronto. Starry Daisy. Acabou, né? Acabou, né? Tá, então é de hatch. Starry Daisy. Super. Bubble. Starry Mind. Starry Days. Ah, umas estrelinhas voando. Ah, da hora a aura. Gostei. Fica com umas estrelinhas voando. Eu realmente fiquei na dúvida. Como é que se tem algum jeito de descobrir qual a área de qual, mas... Não sei. Mas, enfim, gente. É isso que eu queria mandar pra vocês. Não esqueçam de deixar comentários aí, sempre de sugestões que vocês querem ver aqui no Trove. Sempre bem-vindo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Eu já falei tudo, né? Deixa o... Alô? Dá um cracha. Deixa o like se você não deixou. Não sai de vídeo sem fazer isso. E... É isso. Espero que vocês tenham curtido. Se não me engano, no final do mês... Eles devem liberar o PTS. Aí, com certeza, eu vou testar o Uber 10. Tô curioso pra testar o Uber 10, inclusive. Curioso e com medo de o Uber 10 ser ruim. Mas, enfim. É isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.